Familiares e amigos prestigiaram a entrega do título de cidadão feirense ao professor Eliomar Neves na Câmara Municipal de Feira de Santana. O professor Eliomar Neves recebeu o título de cidadão feirense em sessão solene na Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Graduado em Ciências Econômicas pela Uefes e em Direito pela Universidade do Salvador, o professor Eliomar é servidor da Receita Federal e docente nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito da Faculdade Anísio Teixeira. Antes de começar a cerimônia, o professor Eliomar conversou com a nossa equipe e falou sobre a emoção em receber o título. Sabendo que essa conquista é minha, mas é também de meus amigos, de minha família e da comunidade como um todo. E deixou uma mensagem de incentivo aos alunos da FAT. Estudo está acima de qualquer coisa. Nós só podemos mudar e transformar a sociedade através da educação. Justiniano França justificou a escolha do professor para receber o título. Na condição de educador e como servidor público, tem prestado um grande serviço à nossa cidade. E nada mais justo do que reconhecer esse serviço à Feira de Santana, dando-lhe o título de cidadão feirense. A professora Nildeside Miranda, coordenadora do Núcleo de Apoio aos Docentes, parabenizou o professor pela homenagem. Conquista desse título é para nós também uma grande alegria, uma grande satisfação, porque é mais uma prova dos grandes valores das pessoas de qualidade que nós temos conosco no nosso time.